Luciana Genésio tomou posse na tarde desta terça-feira na Câmara Federal em Brasília. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Portanto, nesse momento, declaro empossada a senhora Luciana Genésio. Representante do Estado do Maranhão. A deputada federal do PDT assume a vaga de Marcionizer pelos próximos quatro meses. Em seu discurso de posse, citou sua família. Agradeceu a maior votação que teve na Baixada e ressaltou a importância de Pinheiro voltar a ter um representante na Câmara Federal. Vamos então agora ouvir a deputada Luciana Genésio. Tem vossa excelência a palavra. Excelentíssimo senhor presidente da mesa, senhoras e senhores deputados, é com imensa honra e gratidão que dirijo a todos vocês nesse momento tão especial. Hoje, assumo a responsabilidade de representar não apenas a minha amada Baixada Maranhense, mas também todas as vozes que clamam por justiça, igualdade e progresso do nosso querido Maranhão. Quando olho para trás, vejo uma trajetória marcada por muitos desafios, mas também por muitas conquistas. Sou a primeira mulher da Baixada Maranhense a ocupar um cargo nesta casa, uma cadeira nesta casa. Que honra! Esse marco não é apenas meu, mas de todas as mulheres que lutam diariamente para que suas vozes sejam ouvidas. Essa conquista é nossa. Durante esses quatro meses, prometo fazer tudo ao meu alcance para que nossa Baixada Maranhense seja ouvida e respeitada. Sei que é um período breve, mas tempo suficiente para plantar sementes de transformação e justiça social. Acredito que juntos podemos construir um futuro melhor, onde cada família tenha uma vida mais digna. Agradeço primeiramente a Deus, pois hoje é mais uma promessa que Ele fez se cumprindo na minha vida. Quero agradecer a minha família, em especial ao meu marido Rogério, que sempre esteve ao meu lado em cada passo desta jornada. Aos meus filhos, João Vitor, Pedro Vitor e Emanuele, por seu amor incondicional e sempre sua compreensão. Agradeço aos meus pais, ex-deputado José Genésio e a doutora Graça, por mim ensinarem o significado de amor incondicional, amor ao próximo e coragem. Aos meus irmãos, especialmente ao meu irmão Luciano Genésio, prefeito da nossa querida cidade de Pinheiro, pelo apoio constante. Gostaria de expressar minha eterna gratidão ao deputado Márcio Neiser, pela sua confiança depositada em mim e sua visão coletiva de grupo. Agradeço imensamente ao senador Everton Rocha pelo seu apoio contínuo. Este é um momento único e especial. É com imensa honra e gratidão, principalmente a Deus, ao povo da nossa querida Baixada do Nosso Maranhão, que estou tomando posse como deputada federal aqui em Brasília, no qual vou lutar diariamente para mais benefícios. Venho de uma região extremamente carente, no qual é necessário um olhar sensível. Sou a primeira mulher da Baixada Maranhense a tomar posse e estarei lutando principalmente pelas mulheres, para que suas vozes sejam ouvidas. Quero deixar meu forte abraço e gratidão ao meu povo da nossa região e dizer, contem comigo. Estarei junto, transformando desafios em grandes oportunidades. Acompanharam a posse da nova parlamentar, os pais, doutora Graça e Zé Genésio, o prefeito de Pinheiro e irmão Luciano, a primeira-dama e vereadora Laiana Ferreira, o marido Rogério e também o senador e ex-deputado federal pelo PDT, o Everton. A chegada da deputada Luciana Genésio aqui na Câmara dos Deputados é a chegada da mulher Baixadeira, a mulher de Pinheiro, a mãe, é a chegada da esperança, da luz, dos reclames que precisam ser ditos e buscados as soluções para melhorar a vida dos nossos maranhenses. Eu tenho certeza que a deputada Luciana aqui, nos próximos quatro meses, falará, representará e vai lutar muito para buscar soluções de problemas que muitas das vezes não chegam nos corredores de Brasília, porque, mais do que nunca, você viver na região, você conhecer de perto os problemas, facilita ainda mais na hora de resolvê-los. Então, seja bem-vindo, deputada Luciana Genésio. A bancada do PDT lhe recebe de braços abertos, ao tempo que nós cumprimentamos o deputado federal Marcionais, que tira a licença e, neste momento, vai cuidar das atividades partidárias no estado do Maranhão. Eu gostaria de agradecer a todo o PDT, nós que sempre estivemos juntos, foi um embate em 2022 muito acirrado e a Luciana, como primeira suplente de deputada federal, foi, neste momento aqui, de forma muito coletiva, como ela mesmo pode falar, agraciada com o mandato de deputada federal nos próximos quatro meses. Eu sei lhe dizer, Hector, que as bandeiras e as raízes da história do partido PDT serão debatidas aqui na Câmara Federal. Até porque, pelo que eu conheço minha irmã, ela tem algo muito especial, que é ser muito humana. Eu tenho certeza absoluta que vai buscar esses anseios do Maranhão, principalmente da Baixada Maranhense, e vai trazer para o debate aqui na Câmara Federal. E eu, como prefeito de Pinheiro, como representante da família Genésio, só tenho a agradecer a você por toda essa articulação, dizer que estamos juntos pelo progresso do nosso querido Maranhão.